Há muitos e muitos anos vivia, em um certo vilarejo, uma camponesinha, a mais bela criatura já vista. Sua mãe era-lhe extremamente afeiçoada e a avó a adorava ainda mais. Essa boa mulher fizera para a menina uma capinha vermelha com capuz, que lhe caía tão bem que todos a chamavam Chapeuzinho Vermelho. Um dia, sua mãe, após fazer uns manjares, disse-lhe Vai, minha querida, vê como está tua avózinha, pois ouvi dizer que estava muito doente. Dá-lhe um manjar e este potinho de manteiga. Chapeuzinho partiu imediatamente para visitar a avó, que vivia em outro vilarejo. Ao cruzar a floresta, encontrou um lobo velhote que tinha a grande ideia de devorá-la, mas que não ousava fazê-lo por causa dos catadores de lenha que viviam pela floresta. Perguntou-lhe para onde ia. A pobrezinha, que não sabia ser perigosa aproximar-se de lobo e ouvir conversa sua, disse Vou ver minha vovozinha e levar-lhe um manjar e um pote de manteiga feitos pela mamãe. Ela mora muito longe? Perguntou o lobo. Ah, pobre de mim, respondeu Chapeuzinho Vermelho. Fica depois daquele moinho que vês ali adiante, na primeira casa do vilarejo. Bem, disse o lobo, irei contigo e a visitarei também. Seguirei por este caminho e tu segues por aquele. E assim veremos quem chegará primeiro. O lobo começou a correr o mais rápido que podia, tomando o caminho mais curto. E a menininha foi pelo mais distante, distraindo-se a colher nozes, a correr atrás de borboletas e a colher buquês de todas as flores que encontrava. O lobo não demorou a chegar à casa da velha senhora. Bateu a porta. Toque, toque. Quem está aí? Tua neta é Chapeuzinho Vermelho, respondeu o lobo, imitando a voz da menina. Trago-te um manjar e um potinho de manteiga, feitos pela mamãezinha. A boa avó, acamada por estar um tanto doente, gritou, puxa a tramela da porta e o trinco subirá. O lobo puxou a tramela e a porta se abriu. E então imediatamente se lançou na direção da boa senhora e a devorou, em um instante. Pois fazia mais de três dias não vinha um naco de comida sequer. Depois fechou a porta e foi para a cama da avó, para esperar o Chapeuzinho Vermelho, que chegou algum tempo depois e bateu a porta. Toque, toque. Quem está aí? Chapeuzinho, no início, ao ouvir o vozeirão do lobo, ficou com medo, mas, por achar que sua avó pegaram resfriado e ficaram rouca, respondeu. É tua netinha, Chapeuzinho Vermelho. Trago-te um manjar e um potinho de manteiga, feitos pela mamãezinha. O lobo gritou-lhe, suavizando a voz tanto quanto podia. Puxa a tramela da porta e o trinco subirá. Chapeuzinho puxou a tramela e a porta se abriu. O lobo, vendo a menina entrar, disse-lhe, escondendo-se debaixo das roupas de cama. Põe o manjar e o potinho de manteiga no banco e vem cá deitar-te comigo. Chapeuzinho despiu-se e foi para a cama, onde, muito espantada com a aparência da avó em trajes de dormir, disse-lhe, vovózinha, que braços grandes tens, são para abraçar-te melhor, minha querida. Vovózinha, que pernas grandes tens, são para correr melhor, minha criança. Vovózinha, que orelhas grandes tens, são para ver melhor, minha criança. Vovózinha, que olhos grandes tens, são para ver melhor, minha criança. Vovózinha, que dentes grandes tens, são para te devorar. E ao dizer tais palavras, o lobo mau lançou-se sobre o chapeuzinho vermelho e a devorou.